Cadê o Filhinho do Leme? Perdeu? Perdeu o Filhinho do Leme? Fugiu o Filhinho do Leme? Man, que coisa feia! Cadê o Gerbilhinho do Leme? Cadê o Gerbilhinho do Leme? Cadê o Gerbilhinho do Leme? Pega o Gerbilhinho, traz o Gerbilhinho para nós aqui. Você vai dar banho no Gerbilhinho do Leme, peru! Agora que ele tá tudo babado de lambejo de meme, um lambe a sacolinha e o outro se seca da baba do lambejo. Olha a situação, olha esse olhar. Leme, Leme Piruses, o cão amigo de todos os animais. Leme, Leme, Leme. Tchau, tchau.